O tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E assim segue o texto falando sobre a questão da temporalidade, sobre a divisão, digamos assim, dos acontecimentos, dos fatos. Nós sabemos que muitas coisas na nossa vida, quando não acontecem, digamos assim, no tempo certo, quando nós forçamos determinadas situações, isso pode trazer sérias consequências. Também quando nós não entendemos o desenvolvimento do tempo, que tudo tem um tempo. Eu penso em várias situações que a gente se apressa. E há um ditado popular que diz que o apressado come cru. É isso o que Eclesiastes diz nessa sua primeira parte, que o apressado come cru. Ou seja, nós precisamos sempre esperar o tempo certo de agir. Há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de ser doce, há tempo de ser duro. Há tempo de levar conforto, mas há tempo também de levar exortação às pessoas. Essa é a ideia. E a grande dificuldade, ou mais do que isso, o grande segredo, é nós descobrirmos o tempo certo de agir. No segundo momento, ele pensa sobre a eternidade do nosso coração, que é algo também muito importante para que nós possamos viver de maneira equilibrada. Diz assim, O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nelas se ocuparem. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Nós temos a centelha da eternidade no nosso coração. Por isso que ansiamos a vida eterna. Mesmo aquelas pessoas que não têm uma fé cristã, uma fé bíblica, muitas delas anseiam a vida eterna. Por isso que se empenham em cultos de adoração, ainda que sejam cultos pagãos. É o que vemos nas sociedades antigas, nas sociedades, digamos assim, primitivas. Essa manifestação pelo sagrado, pelo belo. Porque Deus colocou no nosso coração a centelha da eternidade. Por fim, o texto nos fala que a morte é certa para todos. Eu penso que isso é uma coisa muito boa. Imagina se apenas uns morressem e outros ficassem vivos. Concluir que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Ou todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos retornarão ao pó. Ao mesmo tempo que nós vimos ali que a centelha da eternidade está dentro do coração do homem, nós vemos também que todo mundo morre, que todo mundo tem o mesmo fim, digamos assim, aqui na Terra. Não há um privilegiado. A morte vem e leva ricos, pobres, negros, brancos, homens, mulheres, idosos e crianças. É para todo mundo. Não há distinção. Se tem uma certeza que nós temos, essa certeza diz respeito à morte. Que nós pensemos nestas questões que são tão importantes, que são vitais para a nossa vida. A questão do tempo, da temporalidade, a questão da eternidade que está em nosso coração, mas também essa questão tão importante e que tanto nos angustia, que é a morte, ou seja, há um fim para a vida aqui na Terra. Que Deus o abençoe. Até nosso próximo Létio Divina.